Companheiros, deputados que vieram, o Russomano está aqui no meio, vieram nos comunicar que o ministro Alexandre de Moraes vai recebê-los. Será mais provavelmente na segunda-feira. Pode ser amanhã, mas é mais provavelmente na segunda. Pobre deputado. Eu vou ficar, vai ficar. Pessoal da federação, prazer muito bem estar falando com vocês, nós vamos desempenhar aqui com todos os nossos esforços para atender a reivindicação de vocês e tirar vocês dessa situação que o governo pretende, que é uma previdência única. Pode ter certeza disso. Ok, doutor, muito obrigado. Obrigado, um abraço. E continuamos aqui pessoal, nós estamos aguardando aqui entrar na plenária, no plenário pra poder nos manifestar pacificamente ali dentro. Então estamos aguardando aqui no Salão Verde pra poder participar e continuar a pressão aí contra essa reforma da Previdência.